Vamos acompanhar nesta noite do Boxes Especial um programa com lutadores brasileiros, culminando no final da programação com a luta de Ezequiel Pachão e Sérgio Merani, um argentino, valendo o título latino-americano dos pesos cruzadores. Aí nós vamos acompanhar a primeira luta desta programação, que reúne Jorge Arias e Antônio Caldas Jr. Uma luta válida na categoria dos pesos cruzadores, que você acompanha a partir deste momento aqui pela ESPN Brasil. Teremos ainda neste programa o Antônio Mesquita pegando o Carlos Marcolino, categoria dos meio-médio ligeiros, e ainda o Roberto Martins e o Fernando Gonzaga se enfrentando na categoria dos super-médios. E fechando a programação, Ezequiel Pachão enfrentando o Sérgio Merani, o argentino, e aí valendo o título latino-americano. Mas nesta primeira luta, teremos Jorge Arias e Antônio Caldas Jr. Olá, Wilson Baldini Jr. Olá, Milton. A gente vai ter a oportunidade no final do programa de ver o Ezequiel Pachão, mas nesta primeira luta, nós temos o Jorge Arias e o Antônio Caldas, dois lutadores jovens, o Arias está com 22 anos e o Caldas com 23, mas dois lutadores de muito potencial e muita rapidez para a categoria dos cruzadores. Esse que tem o detalhe amarelo no calção é o Arias. E o que está com o calção todo branco, algumas coisinhas em verde ali escritas, é exatamente o Caldas Jr. Luvas amarelas, né, que é algo pouco comum também no boxe, mas são os primeiros movimentos deste combate. Categoria dos cruzadores. Cruzadores até 86 quilos, 183 gramas. Aquele momento de estudo, da percepção da distância, os dois lutadores se movimentando neste começo. O Arias é um lutador de 22 anos, 1,81m, tem 86 quilos, e ele é campeão paulista de boxe profissional. O esquerda ali no meio da guarda, aplicou o Arias. Tentou agora com a esquerda, um gancho, o Caldas Jr. A bola, a luva pegou ali de raspão no peito do Arias. Dois lutadores bem fortes, né, bem dotados aí fisicamente. Tenta agora um direto de direita, vai para cima o Caldas Jr., tentando pressionar ali junto às cordas o Arias, que acaba travando o combate neste primeiro round da luta. Antônio Caldas Jr., que tem 23 anos, é um pouco mais alto, ele tem 1,84m, também pesa os mesmos 86 quilos, ele é baiano, né, o Caldas é baiano de Salvador. Outra vez aplicando ali à sua esquerda o Arias. Passou no vazio esse golpe. De novo veio para cima o Caldas Jr., soltou ali primeiro à direita, depois à esquerda buscando a linha de cintura. Outra vez à direita e depois à esquerda, agora sim bem aplicadas as duas iniciativas com o Arias, Jorge Arias. De novo a luta está travada, sendo separados os dois lutadores. Daqui a pouquinho você vai assistir Ezequiel Paixão enfrentando o Sérgio Merani, da Argentina, valendo o título latino-americano na categoria dos cruzadores, que é também a categoria aí do Arias e do Caldas Jr. Opa! Entrou uma bela esquerda ali agora, aplicada pelo Arias. Arias é o que tem a faixa amarela ali no calção. Final do primeiro round, a ESPN Brasil mostrando para você Jorge Arias e Antônio Caldas Jr. E não esqueça que dia 6 de dezembro, ao vivo para você, Oscar de la Roia, Vilfredo Rivera, Conselho Mundial de Boxes, valendo o título dos meio-médios, um dos maiores lutadores da atualidade, o Oscar de la Roia, ao vivo aqui na ESPN Brasil, dia 6 de dezembro. Wilson Baldini Jr. Muito agradável esse primeiro round, Milton, na disputa, tanto o Arias como o Caldas, uma movimentação muito boa no ringue. O Arias tem uma movimentação muito boa porque ele lutou full contact, até hoje participa de treinamentos de full contact, o que ajuda na sua movimentação com as pernas. Ele foi treinado pelo campeão mundial, Paulo Zorello. Então tem aí uma movimentação muito boa com as pernas. E o Caldas também. Os dois muito, como você disse, Milton, com um físico enxuto, realmente mostrando toda uma técnica muito boa, difícil de a gente ver no boxe brasileiro atual. O Caldas é treinado pelo Luiz Carlos Doria, para muitos, o melhor técnico brasileiro da atualidade. Vamos para o segundo assalto deste combate que abre este programa especial aqui da ESPN Brasil, mostrando alguns lutadores brasileiros e já já o Ezequiel Pachão disputando o título latino-americano. Colocando em jogo, né? Aí você viu ali a briga, a esquerda na tentativa do Arias. O Caldas Jr. também respondeu. Tenta de novo direto de direita. Jorge Arias, que tem oito lutas como profissional, oito vitórias e sete por nocaute. Só uma luta com ele foi até o fim. Tentou primeiro a direita, indireto. Várias vezes de vir para cima também o Antônio Caldas Jr. Veja, ele coloca bem a esquerda, depois a direita. Boa ação do Antônio Caldas Jr. Trabalhou bem no ataque. A esquerda ali do Caldas pegou na guarda, do Arias. Outra vez à esquerda. Um jab um pouco mais forte. Entrou ali no meio das duas luvas do Caldas Jr. Fechou bem a guarda do Arias. Tentou direto de direita. Não pegou o contra-ataque do Caldas. Também foi ruim. Na categoria dos cruzadores. Antônio Caldas Jr. Que também tem oito lutas como profissional. Ele que é baiano, tem sete vitórias. Cinco dessas vitórias por nocaute. E tem uma derrota no seu cartel. Opa, outra vez à esquerda. Entrou forte. Um cruzado. Tentou também para cima. Cruzando as duas. Olha que belíssimo. Direto agora do Arias. Quando tinha uma sequência ali o Caldas Jr. Com as duas mãos. Respondeu rapidamente. Entrou forte o golpe do Arias. E aí está o final deste segundo round. Que você acompanha pela ESP no Brasil. Direto do ginásio Babi Barione em São Paulo. É, Milton. Continua uma movimentação muito boa. Uma luta muito equilibrada por enquanto. Com uma pequena vantagem para o Arias. Sempre conseguindo colocar melhor os golpes. Mas um detalhe quanto ao Antônio Caldas Jr., Milton. Ele tem... A única derrota dele na carreira foi para o José Arimatea. Por nocaute no segundo round. O José Arimatea chegou a disputar título mundial na Argentina contra o Marcelo Domingos. Foi derrotado. É um lutador de bastante experiência. E junto com o Ezequiel Paixão. Forma aí... Formava a dupla de cruzadores do Brasil. Mas agora a gente já vai observando que tanto o Arias como o Caldas Jr. Tem condições de chegar perto aí dos mais experientes. Que são o Ezequiel e o Arimatea. Que já estão aí na casa dos 30 anos. E esses dois lutadores podem dar um bom futuro para o Brasil nessa categoria de cruzadores. Vamos partir para o terceiro round. O Jorge Arias de calção branco com a faixa amarela. E o Antônio Caldas Jr. Calção branco também com alguns detalhes em verde. É o terceiro assalto categoria dos cruzadores. Pouca agressividade até aqui nesse terceiro round. Soltou a sua direita. A primeira não entrou. Mas a segunda... Eles já estavam próximos ali. A segunda tentativa foi bem sucedida do Arias. Outra vez em curta distância o Caldas Jr. Tentando ali buscar os golpes no corpo do seu adversário. Esquerda passa subiando ali no vazio. Luta prevista para 10 assaltos. Trabalha bem à esquerda o Arias. Sempre esse jab mais forte que entra no meio da guarda do Caldas Jr. Daqui a pouquinho você vai assistir Ezequiel Paixão enfrentando o Sérgio Merani da Argentina. Além do título latino-americano dos cruzadores. Fechando este programa especial. Opa, entrou bem à esquerda ali. Golpe curto junto ao corpo. Agora a esquerda de novo indireto. Trabalha bem o Arias o seu primeiro golpe, né? Sempre a esquerda que vai à frente, mas não é golpe de preparação, né? E ali como ele trabalhou duas, três vezes com o mesmo braço. Sempre com a esquerda. Opa, entrou uma belíssima esquerda agora do Caldas Jr. Caiu em cima da corda ali o Arias. Fica pressionado. Vem para cima o Caldas Jr. Sentiu o Arias. Meio estabanado ali o Caldas Jr. No contra-golpe vai se saindo bem o Arias. Acabou encaixando uma boa esquerda. Mas viveu em instantes ali dramáticos junto às cordas o campeão paulista. Vem de novo, tenta aproveitar o momento o Caldas Jr. Mas ele, quando entra no raio de ação ali do Arias, acaba se escondendo aos contra-ataques. Mas olha como já tem um ferimento ali na boca. O Arias termina o terceiro round. Que vinha morno, vinha meio devagar, mas esquentou no final. Olha o estrago aí que fez o Caldas Jr. na boca ali do lutador Jorge Arias. Baldini. É, Milton. Veja, foi essa esquerda. A primeira entrou. E acho que a segunda também concretizou ali o corte. Olha aí. Foi de raspão, mas abriu mesmo a boca do Arias. E o Caldas Jr. não teve tranquilidade, Milton. Nesse instante, pelo menos para... Veja, o Arias está todo protegido no rosto. Não dá um golpe na linha de cintura do Arias para que... De uma maneira ou de outra, minasse a defesa do Arias. E o Arias mostrou muita tranquilidade, veja. Aplicando os melhores golpes no contra-golpe. Nesse instante da luta, o Caldas Jr. teve tudo aí para proporcionar o primeiro knockdown da luta. Mas não soube aproveitar. E o Arias foi muito bem no contra-golpe. Na verdade, dá a impressão até de que o Caldas Jr. estava meio indeciso sobre o que fazer, né? Várias vezes ele soltou o braço meio estabanado, meio sem direção. Ele ficou mais surpreso de acertar do que o Arias de receber. É verdade. Nós vamos partir para o quarto round. A categoria dos cruzadores. Dia 6 de dezembro, ao vivo para você, Oscar de la Roia versus Vilfredo Rivera. Categoria dos meio-médios, conselho mundial de boxe. Oscar de la Roia é um dos maiores pugilistas da atualidade. Você vai ver ao vivo no dia 6 de dezembro. Um corte bem profundo e considerável ali no canto da boca do Arias. Provocado este corte por aquelas duas esquerdas que soltou de maneira precisa o Caldas Jr. no finalzinho do terceiro round. Este já é o quarto assalto. Um pouco no defensivo aí o Arias. Parece que se assustou um pouquinho no final do round anterior. Caldas Jr. tentando tomar iniciativa. Encaixou bem a direita. Toma um contra-ataque ali. Um gancho de esquerda. Tentou o Aper. Tenta também cruzar a esquerda. Não acerta nada o Caldas Jr. Agora uma boa esquerda do Arias. No peito do Caldas. Que outra vez erra o Aper. Tentando ainda a iniciativa do Caldas. Mas se esconda aos cruzados e aos ganchos ali de esquerda do Arias. Olha aí que belíssima a esquerda agora. Duas vezes. A primeira entrou em cheio. A segunda já meio de raspão. Mas duas vezes a esquerda. E de novo o contra-ataque de esquerda. Parece que o Arias percebeu que a melhor política aí é o contra-ataque. Ele vai esperando a definição do Caldas Jr. E solta a bomba de esquerda. Veja aí como ele trabalha bem esse golpe de esquerda. Ora no gancho, ora cruzando. É o quarto round desse combate. Caldas Jr. tenta sempre vir para cima. Colocando o seu direto de direita. E olha aí. A esquerda do... Arias vai trabalhando bem o contra-golpe. Agora soltou ali a direita. Um pouco de raspão. No contra-ataque outra vez. Entrou duas vezes a direita. Indireto. Sentiu o Caldas Jr. Deu um passo para trás. Esquerda e direita. Vem para cima o Arias. O momento é dele. Fica no corner. Fica sentindo demais ali o Caldas Jr. Veja. Está batido. Está nocauteado em pé. Vai apanhando. O juiz não separa. Agora sim. Ele abre contagem para Caldas Jr. Que estava apanhando demais ali junto às cordas. Estava praticamente nocauteado em pé. Contagem protetora chega aos oito. O árbitro ia mandar seguir. Mas o gongo suou interrompendo este quarto assalto. Terminando o quarto assalto. Quando o Arias tinha tudo para definir a luta. Mas pela primeira vez foi aberta a contagem para o Caldas Jr. Que claramente estava batido em pé. Né, Baldini? Ah, com certeza. Demorou demais o juiz para abrir a contagem. Depois vão falar que o boxe é violento. Veja aí. Vamos ver em que instante realmente já está completamente batido. Aí já está a mercê dos golpes do Arias, o Caldas Jr. Veja aí. Veja. Veja, esse Apercuma entrou forte. E quantos golpes se seguiram, olha, na cabeça, diretamente. Sem nenhuma reação. A gente observa que ele não faz nem menção de defesa, né? Ele está nocauteado. De jeito nenhum. E o juiz demorou demais para fazer essa paralisação. E é perigosíssimo. Ele deveria, depois do oitavo, do contagem de oito, ver se realmente o Caldas Jr. estava com motivação para continuar lutando. Nem isso. Já deu continuação direto para a luta. Realmente, para mim, errou o juiz nesse momento do combate. Vamos para o quinto assalto deste combate. Categoria dos cruzadores. Antônio Caldas Jr. Calção branco com letras verdes aí. Jorge Arias, que tem o calção branco e amarelo. Arias é campeão paulista. O Caldas Jr. lutador baiano. Nossa, foi tão forte ali a tentativa de golpe. Do Arias, que ele até perdeu o equilíbrio. Agora mostrou que o Arias tem pegada para a categoria, hein, Milton? Quando entra o golpe dele, realmente é uma pancada. Ao contrário do Caldas, que é bastante técnico, mas não tem a mesma força do Arias, não. Arias, que passou momentos difíceis no final do terceiro round. Quase caiu. E o Caldas Jr. só não caiu por milagre no quarto assalto. Uma luta bem movimentada. O Caldas parece voltar disposto. São imagens direto do ginásio Babi Bariona, em São Paulo. Nesta programação especial da ESPN Brasil. Daqui a pouquinho você vai assistir Ezequiel Paixão, lutador brasileiro, enfrentando o Sérgio Merani, da Argentina. Título latino-americano. Ezequiel Paixão, que é o primeiro do ranking da Associação Mundial de Boxe nessa categoria. Vem pra cima de novo o Arias, hein? Já encaixou ali dois golpes. Combate vai ser travado. Depois de muito tempo de uma luta sem nenhuma paralisação, pelo menos para o clinch. Entrou bem a direita do Caldas Jr. na linha de cintura, mas sempre se expondo muito ao contra-gope do Arias, que continua sangrando muito ali na boca, um corte bem profundo naquele instante final do terceiro round. Se aproxima de novo o Caldas Jr. Outra vez a esquerda. Interessante, né? O Arias é um lutador destro. Luta com a esquerda à frente, mas em geral os golpes mais fortes têm entrada com a esquerda. Tentou trabalhar a linha de cintura o Caldas Jr., mas por cima o contra-ataque na cabeça, aplicados os golpes ali pelo Arias. Parece que o Arias está procurando o ponto exato para soltar esse golpe. entrou à direita, depois veio a esquerda complementando e o final do quinto round. Dia 6 de dezembro, ao vivo para você, Oscar de la Roya, Vilfredo Rivera, título mundial dos meio-médios, Conselho Mundial de Boxe. Dia 6 de dezembro, ao vivo aqui na Iaspian Brasil. Baldini. Inclusive, Milton, nesta noitada do dia 6 de dezembro, também temos a confirmação de dois campeões mundiais na categoria dos médios ligeiros, o Terry Norris, campeão pelo Conselho Mundial de Boxe, e o Raul Marques, campeão pela Federação Internacional de Boxe. Também vão lutar contra adversários diferentes, mas para muitos aí, o que pode, os dois lutando na mesma noitada, no futuro próximo, aí os dois poderão se enfrentar aí pela unificação do título dos médios ligeiros. Realmente, uma grande noitada no dia 6 de dezembro, de la Roya, que já vai planejando, Milton, depois dessa luta contra a Vilfredo Rivera, lutar no Japão também. Daqui a pouquinho, a segunda luta deste programa, logo depois de Arias e Caldas Jr., você vai assistir Antônio Mesquita e Carlos Marcolino, categoria dos meio médio ligeiros. Aí já estamos vivendo o sexto round, Jorge Arias de branco e amarelo, enfrentando Antônio Caldas Jr., categoria dos cruzadores. Entrou um cruzado de esquerda ali, aplicado pelo Arias. Pouca precisão neste começo de round, agora a luta no infight, os dois são separados. Os dois são separados. Entrou bem agora a direita do Caldas Jr. Outra vez a esquerda. Um cruzado agora a tentativa. Outra vez ofensiva do Caldas Jr. Fica na defensiva Jorge Arias. A esquerda do Caldas Jr., belíssimo contra-ataque. Entrou em cheia à direita. Vem à esquerda para completar. De novo está nocauteado em pé o Caldas Jr. Agora sim o juiz separou. Mas levou umas duas ou três ali, das quais ele poderia ter se livrado. De novo a contagem chega a oito. Acabou. Chegou a oito, nove, dez, e não houve reação por parte do Caldas Jr. O juiz encerra o combate. A vitória de Jorge Arias no sexto round. Entrou uma direita violentíssima o Caldas Jr. e o senhor imediatamente ficou grogue e deu alguns passos para trás. Você vai rever novamente esse instante da luta. E a partir daí levou uns três ou quatro golpes ali já nocauteado em pé. Veja, essa direita foi fantástica. Ele já sai completamente grogue, caminhando para trás, e ainda vai tomar mais alguns golpes aí, já sem reação. O juiz já poderia ter interrompido o combate bem antes. Só agora vai acontecer a intervenção do juiz e o nocaute técnico aí do... tem mais um interrompido muito claro que só que sem